A CIDADE NO BRASIL 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 Havia um monte delas, mas não eram pares para nós Bem, isso foi divertido Eu poderia ter ido em alguns mais rounds Eu mesmo Nós não podemos acertar em uma outra batalha como essa Eles estão ficando pior Eles virem de onda, de onda, de onda Relentáveis... Jovem divertido, na verdade Isso aqui eu já tinha olhado? Já É o que eu tinha para fazer aqui Deixa eu esconder a praia para não explodir meu jogo de Partícula aqui Eu poderia vir aqui Já Mas vou esperar um pouquinho para vir aqui Essa galerinha aqui embaixo Eu sou a morte e a luz Eu pego a raça dentro Eu sou o fim inevitável Eu sou o vazio que chegou Eu sou o vazio que chegou Chuto Chuto Hummm Dá para chegar lá em dois Vambora Pimba Fazer aqui embaixo, chamar o doguinho Eu estou prontado E... Podão E... 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 Podão E... Podão Você, Billy Se protege aí Eu estou pronto Vamos para lá, deixa eu ficar invisível Aqui eu posso dar um pulinho para cá Está aqui agora, eles têm recensos a fuga, mas eles têm um desce de água Então, viva Tome E lá vou outro sapinho Aqui, vamos alumbrar o assalto nesse daqui E dois pancadão Aqui agora, esse daqui que vai pegar os três ataques E vamos segurar esse bichinho aqui Vai sapinho Sapa adora beber poção, não sei porquê Ok, aparentemente eu virei sapo e aparentemente é magia Coisa de doido Aqui 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 Não é imune a fogo, mas também não toma muito dano Mas a luz vai jogar antes daquele cara ali então Aqui Pode ser daqui Dá para a gente vir Até o meio aqui Vai dar atrofiado nesse cara aqui Aqui, vamos jogar uma cor em você Dá um tapa E... Invisível Invocador é bem forte, velho É uma das builds mais fortes do jogo para mim Segura aí, bicho Segura aí, bicho Segura aí, bicho Bom, aqui agora, vamos... aqui Quase morrendo, mas vamos dar um swipe aqui Acho que pega os dois Não sei Você pode usar esse daqui Aí vem e dá uma morrida nesse bicho aqui Vai acertar meu cachorro ali, mas ele está praticamente full life Então pode acertar de boa Dezoito de vida Dezoito de vida Ele está sangrando Ah, ele morre Ele morre Nem se preocupa mais Vamos petrificar Esse daqui E é isso Que bom É isso O Não é isso O segundo O segundo O segundo O segundo O segundo É isso É necrofogo, adeus meu personagem, tchau. O que é isso? Eu te amo? Eu não sei se nos conhecemos. O que é isso? 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 Eu achei algo. Restaura até 94 de armadura mágica dependendo da área de superfície relevante Isso aqui é muito bom para eu sobreviver Estava precisando Tensei a fogo, mas não a distância Mas eu estou afim também de testar a build de dois machados de uma mão para ver se fica bom Com essa classe Berserker A ideia é justamente essa, vou fazer o matador Deixa eu lembrar se a gente fez alguma coisa Claro que eu briguei com essa galera Acho que falta matar o bichão do vazio aqui Vai dar um pouquinho de trabalho, mas acho que a gente consegue já O que fica para cá Sai dai por que está trabalhando no meu furtivo É o porco do caralho O bicho vai atrapalhar o meu furtivo Sai daqui Pera aqui O seu porco do caralho Vai tomar no cu Filha da puta Caralho Hить Como é o porco do caralho O que é que o coraçãorono Vim lá. Olhe para o Percas! Mais uns monstros dos Econes! Vou segurar o provoque pra quando o bicho vir pra cá. Sabendo que ele vai vir pra cá. Hummm... Tô com a ciência do sol, né? Hummm... Tô com a ciência do sol, né? Esse combate é treta mesmo, velho. O que é isso? Ah, agora... Achei essa mão de ponto só para chegar nesse cara aqui É, não ia ter startup com o meu pulo, porque eu devia usar ele agora Hum... Bom... Se a gente conseguir dar um... Um atrofiado nesse cara aqui ia ser muito bom, mas não vai dar para dar só nesse daqui Vamos roubar o dinheiro dos cara aí, foda-se E... 10x de água para cá, porque aí você não fica no B de 3 Mas eu peguei aquele lance da Dronce aqui ainda, muito bom Se me bater, ele vai tomar Vou dar um provocar nesse cara aqui agora Vou jogar o cachorro com o buff lá em cima dele E... Esse daqui vai dar conta de dano 30x31 Não vai ser suficiente Estou muito cedo para curar ela ainda Já saiu o planetário? O que é isso? Estava 2 turnos ali Com a essência da lua se usar esse daqui a gente conseguiu soltar aquele laser lá, né? Congelei um... O bichinho que tá provocado não vai fazer nada nesse turno Vou deixar o Beast invisível E... Aqui agora... Vem até aqui... Ai... Porra... Achei que ele ia matar o cachorro... Em um turno... Ai beleza... Vamos ver as costinhas, né? Ai quebrou, ia curar o bicho nesse turno Porra... O bicho tá invisível ainda... Sebi-lhe... Prende um amiguinho aqui no lugar... Pra ele não vir com gracinha... Prende um amiguinho aqui... O que temos aqui? Ué, você tava tordoado, bicho Ai meu Deus, não vai dar pra salvar a Lose Eu sou seu Senhor, seu Senhor A tordoada tá embaçada aqui, só tordoada, tordoada, tordoada Veneno abençoado? Ai sim, é de ateração Vamos embora O que é isso? Os caras estão muito longe O que é isso? 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 e aí E aí E aí E aí O que é uma questão de equipamento que eu posso melhorar de alguém O que é 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 de alguém O 10, 2 Esse aqui tem espaço pra runa, né? A outra não tem. Esse aqui da invocação é mais uso de destreza, né? Esse aqui é melhor e dá muito mais coisa do que aqui que você tá usando, velho. Vou usar isso aí por hora. Regis de madeira. Esse aqui é melhor como que eu vou estartar isso, velho. Porque aqui embaixo vai ter um mago deles, né? Então é melhor a gente ficar aqui já, com o Berserker. Se estourar os magos rápido, é bom pra gente. É mais preocupante que os arqueiros, velho. Sebilha, passa pra cá. Deixa eu começar a invocar no Cachorro aqui. Ah, não, eu peguei batendo o cara. Você deve ter um mago deles, velho. Você deve ter um mago deles, velho. Hummm... Isso aqui dá 30 né, eu não vou ter pontos suficientes de ação de qualquer forma Vou tentar encorajar E... Fique invisível, porque a ideia é fazer o bichão vir para cá, ele não vai estar enxergando os magos mesmo? Começou Não... Se eu prender um lugar eu consigo teleportar, será? Vamos ver Não... 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 E aí, teleporta? Acho que não. Aí! Nossa, pegou até aqui em cima. Ah, não, velho. Não, velho. Vem pra cá mesmo, velho. Eu ia jogar no bichão, mas não vou ficar esperando muito não, velho. Eu ia jogar no bichão. O fera vai morrer. Eu ia jogar no bichão. O bichão vai jogar ainda, né? Eu ia jogar no bichão. 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 O bichão vai jogar no bichão. Eu ia jogar no bichão. Eu ia jogar no bichão. O que é isso? 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 Meu Deus O que aconteceu? O Beast genial Foi por um caminho que ele foi revelado Estourar essa arqueira aqui então Aura é de fogo Esse teleporte dele é muito longe Mais um turno que a Sabrina não jogue E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Caralho, todos os bichos dele tem storm, sabe por favor, todos. Foi muito chato essa região aqui. Desculpa aí, Luz, mas eu tô dois troncigos de jogar com você já. Acho que vou te ajudar. E foi. O bich ter botado a cara ali estragou tudo. Dois caras juntos ali. Pra jogar todas as magias. Tem que ficar olhando um por um o que eles estão fazendo. Eu vou juntar todo mundo aqui pra estourar esse arqueiro no começo. Mago ali, complicado. Vocês não é bom dar a cara não. A CBR eu vou começar pra dar um tiro de flecha no bichão. Pra ele ficar preso lá. Só não sei o que é pior, deixar ele preso lá ou aqui com a gente. Não, não tem que ficar preso. Não, não tem que ficar preso lá ou aqui. Não tem que ficar preso lá ou aqui. É a Bichão vai sair aqui. Esse é o CBR. Por que eu estou deixando a semele invisível? É basicamente isso, Ifrit Se inscreva no canal e ative o sininho Cadê o dano para ele pegar na aura aqui velho? Esqueci que eu tinha tirado o colar por um momento. Podia estar usando isso aqui há muito tempo já. Ai é foda velho, é muito stun cara. Acho que eu vou garantir um pouco mais de voltar aqui. O bagulho é realmente complicado. Aqui eu estou no domo também. Se eu provocar o bichão, vou ter mais um turn para jogar ainda. Acertar o que tem menos armadura mágica então. Aqui eu vou dar uma trofeira preparada para tirar a flecha estoura. Aqui eu vou dar uma trofeira preparada para tirar a flecha estoura. Boa, estou atordoado ainda. Agora meu bichinho vai vir atrapalhar esse cara aqui. Enquanto os outros não sovem, vamos bater nele também. Vamos lá. Eu estou com a consciência da lua, vamos prender aquele cara no lugar ali. Nossa eu errei velho, como que pode? Oh meu deus. Eu estou com a consciência da lua, vamos prender aquele cara no lugar. Eu estou com a consciência da lua, vamos prender aquele cara no lugar. Eu vou levar um cara no lugar. Eu vou levar um cara no lugar. Eu estou com a consciência da lua, vou levar um cara no lugar. Parece que esquece que eu não vou dar dano nele Tome raid de novo Tome Tome O que acontece se eu usar esse aqui agora? O cara está fora do mapa? O que é isso? O que é isso? Eu sou teu rei, teu rei. Nós vamos te ensinar. Deixa eu ver os pergaminhos que a gente tem aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fortify, fortify seria bom em mim só. Eu estou tomando 8 a 9 de dan aqui. Eu estou com 13 de vida. E vou tomar 4 a 5 daqui, então eu morro. Se eu não conseguir me curar nesse turno. Se eu estou com 18 de dezembro, eu vou destruir uma pessoa ali. Encontrar os pressionamentos. O que é isso? Eu estou com 20 dezembro. Vou destruir um deficiência. Vamos lá! E eu me perguntando o que é que tá acontecendo, eu falo, nossa Um tapa do maluco ignorou toda a benção que o cara jogou pra gente A gente tá bem de divindade mesmo E toma stun de novo O cachorro não faz nada lá embaixo E aí Fogo abençoado é melhor que veneno abençoado Nossa o cara não vai morrer mano Dois de vida cara Ok, bom, bom Caralho Eu desistei a Biri jogar um turno parceiro Meu Deus Não consigo Não consigo Mas tudo ruim ele conseguiu matar o mesmo turno Ou você estoura esse bicho rápido Ou você perde a luta Tem muito P19 Esse bicho é muito problemático Vamos ver o que mais eu posso grindar antes de vir pra cá Meu Deus Eita, o diabo é extremamente perverso Vai ter que voltar Vai ter que voltar com muito parcimo é pra lá Vai ter que voltar com muito parcimo é pra lá Aqui na prática tem um combate que eu não fiz ainda A gente pode grindar Ou dos monges Ou eu fiz Ah, eu fiz Não é um cara morto aqui né Cheio de magia pra vender E uma armadura que parece interessante Winds of Change 2.13 Com certeza melhor caminho Então aqui eu fiz Então aqui eu fiz Uma mulher que eu devo ter matado também Matar o rato Esqueletos daqui eu matei Matei E os daqui? Os daqui eu não matei Ok, então é aqui o que a gente vai fazer Esse aqui não é o copy não Esse aqui eu to jogando solo Copy sai sei lá quando vai dar pra jogar de novo Ahn Pois é Essa tal vida adulta é complicada Ahn Põe meu chapa Põe meu chapa Tem quantos jogos nos seus mods? Jogos não tem um Tem quantos jogos nos seus mods? Jogos não tem um Mods eu to com 56? Acho que é isso 56, 57 Por que eu vou tomar backstab se eu vou estar literalmente aqui amigo? E aí E aí E aí E aí E aí Ali não tava que ia tomar ataque em Socorro Então toma aí Toma Difícil a vida do Ladino Não sei parar E aí E aí Ahn Esse tá morto Ele tá morto O que eu revelo o resto? com essa aura Eu venho até as costas desse ser humano aqui E pimba Toto, pega esse cara aqui Ele está tentando inferir a minha pessoa Muito bom, Frozen nos dois Se eu criar um superfície de fogo eu vou tirar isso Então, pimba E... Eu acho que ele está Frozen Dei o Burn aqui Próximo turno é teleportar a Luz daqui Será sobreviver Falou, Hering, boa noite Valeu aí de novo Vou pular o apoio Tá, vamos fazer o seguinte É, seria de grande ajuda Não vou mentir não E daqui a gente pode Dar um Breath of Fire Vou desarmar Não dá para desarmar nenhum dos dois Eu jogo só esses daqui mesmo então Um... Oh... Ok... Agora eu fico índio. Aí é bom demais, aí é bom demais, os veneninhos no chão. Aí é bom demais. Outro na luz não entrou? Tinha pegado os punhos. Tomei sua perseguição de novo. Tomei sua perseguição. 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 Sebil. O Fera resistiu à morte, brabo. Se sair de perto, ela vai morrer agora. Minha aura está curando, devia dar dano neles. Como é que o cara morreu sozinho ali? Me ajuda aí, voz. Tomei dano, nem sei do que. Valeu, falou, subi aqui. E aí, Fidoguinho. E aí, Fidoguinho. E aí? E aí? E aí? E aí? Deus é morto Qualquer coisa tem o teleporte, eu volto lá pra baixo Beleza, esse foi Ih, não, outro teleporte não, acabou Você tá decompondo? Não Não Trouxe logo a Tarlyne pra briga, não me arrependo A primeira coisa, poçãozinha Sai de perto de mim, bicho É, Tarlyne, o negócio tá embaçado aqui, filho Tchau 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 Caralho Caralho Que flecha Caralho Toma Ah, se ele ficasse ali na beiradinha Ia ser muito bonito Ai, para, para, para Ah, que saco Se eu der o all-in, eu não vai matar ele, velho Então, acho que vou trazer essa Bele de volta Precisamos dela Tentar que tá no final de turno, né Peraí que aqui vou ter que pensar com muito cuidado, velho Que negócio tem chance de aplicar a essência, não é? 5% Deixa a luz invisível Deixa ela com a aura de fogo Agora eu tô com a essência do sol, né? Ah, nem precisa ser esse tiro aqui, só mata esse cara aqui, ó Eu não acredito que você errou, velho Coloca esse cara aqui E... Eu poderia jogar eles para trás, seria interessante Vamos dar um pouquinho no dano aí, né Joga eles para trás, então E mata esse cara aqui Tá provocado o cachorrinho, então não pode bater ninguém 3 provocados, ele dá um jeito de acertar 2 ainda Tá, aqui agora, vamos jogar Aqui E... flechinha Boa Ah... Ah... Fez o cara invisível primeiro Agora é só jogar... Porrada agora A situação ainda assim está tensa dramática, velho Mas confia É... 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 Bom... Um braço de assalto nesse cara aqui Tem que aproveitar que eu tô invisível, né? Aí depois disso... Tá, ela vai jogar primeiro, né? Então eu vou dar um tapa nesse cara aqui Que magia mesmo Pra tudo ser armadura mágica, então tanto faz agora Não, bate nesse Porra, Tarlene Porra, Tarlene Acerta aqui Acerta aqui Toca o normal e acerta, então eu acho que esse aqui tem que acertar Beleza Morreu Quase tomou ataque Ah... Ai... Nossa... Morto... Panobras evasivas O que é que é tu, Tarlene? Você é louco, velho Nunca duvidei O VW O VW Foi difícil, velho Eu encontrei algo. Sim, eu espero que ele venha no próximo nível Essa é a skill, porque estamos precisando de uma skill forte para ela Vamos pegar um negócio com esse grupo aqui Porque não tem ninguém que tenha um pulo para subir lá Para começar É só pegar o mergulho da fênix, da varinha que a luz tem aqui A varinha que dá o pulo Uma vez que eu consigo levar eu voltar Pronto Um arco aparentemente sinistro aqui É, não é tão sinistro É, o meu é bem melhor Mas falta um tequinho para ganhar XP Pelo menos para mim, o resto ainda falta um pouquinho a mais É, o meu é bem melhor Estou procurando adicionar um pouco de peso para seu rachete Muito item lixeira para vender Muito item lixeira para vender Muito item lixeira para vender Fiquei Com o outro Ele tem um machado de uma mão interessante aqui Só que o machado de uma mão dá uma arma Eu queria fazer dual wield Mas eu acho interessante, só que dá dano de fogo né, tem que bater dano físico Dano mágico é pro resto da PT Sinto que dá negociação, é interessante pra usar quando for vender né Me ajudaria a comprar as coisas mais baratas E vender mais caro também É que eu vou usar ele o tempo inteiro, mas é só realmente pra quando for negociar com alguém Tipo agora Ah, você está voltando, vou colocar um pouco de peso para o seu saco E aí E aí E aí E aí O que é isso? Não! Porra! Tinha que ligar na skill! Tá... Tinha que ligar na skill! Tinha que ligar na skill! Eu subi de level, é isso! É apenas isso! O dano tá bom, só precisa tankar mais, velho! Tá foda! Eu precisava começar a upar liderança com alguém, velho! Talvez o meu, já que só usou arte da guerra, vou dividir com liderança ali, velho! Algum outro mestre perdido por aqui... Deja... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Derretido O que é isso? O cara lá na PQP O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Resistências anuladas Como é que eu fiz isso com o Fera? Não faço ideia O que é isso? O que é isso? Tem mais um cara aqui em cima Acho que é suficiente Deixe meu nome Vai cair que nem um missile lá em cima Maldita gota de óleo que está no caminho Onde vai amigo? 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 Obrigado.